Música Nos dias 28, 29 e 30 de novembro, ocorre dentro da programação do 12º Conep, a 4ª edição do Universo IF, com o objetivo de estimular e promover a cultura, inovação e empreendedorismo dentro da rede federal. Dentro do Universo IF nós temos dois eventos em paralelo. A Mostra Tecnológica, em que os estudos federais do Norte e Nordeste apresentam seus produtos e processos e protótipos com um certo grau de maturidade em termos de desenvolvimento. E o Desafio de Ideias, onde equipes de estudantes desenvolvem ideias inovadoras com o objetivo de gerar empreendimentos inovadores para a solução de problemas na sociedade. A Mostra Técnica reúne 33 trabalhos com o que há de mais avançado em protótipos, processos e produtos inovadores desenvolvidos pelos estudantes dos institutos federais. O meu projeto é sobre realidade virtual aplicada na arquitetura. Então, como funciona? O profissional da arquitetura, o arquiteto, o engenheiro da construção civil e imobiliária, ele faz o seu projeto no SketchUp, que é um programa tridimensional, e gera toda a imagem em 360, com apenas um clique. O nosso diferencial é que as imagens em 360 dão uma imersão bem maior para o cliente do que simplesmente mostrar uma planta baixa, um projeto arquitetônico, que provavelmente ele não vai saber ler. O meu projeto é o GlideMobile. Ele visa ajudar pessoas com deficiência visual a obterem ônibus. Ele tem como diferencial o baixo custo e a grande sensibilidade, visando que, somente precisando de um aplicativo, ele poderá pedir ônibus. O MagMusic se trata de um aparelho portátil de iniciação musical, que visa principalmente o surdo por trabalhar com sinais luminosos, que vai guiando o surdo dentro de atividades musicais. Ele auxilia o professor a dar uma aula de música no mesmo espaço, onde tem alunos surdos e ouvintes, e que os dois possam participar da mesma forma. O nosso projeto é um analisador de água, que a gente chama carinhosamente de Smart Água, porque ele é inteligente, mostra o que você está gastando em dinheiro, o que você está gastando em litros de água, metros cúbicos, tudo o que você precisa saber, só que de uma forma fácil. Qualquer usuário, criança, idoso, adolescente, pode ter acesso a essa informação, o que não é fácil de acontecer, de ocorrer no hidrômetro que a gente usa em casa normalmente, o mecânico. No desafio de ideias, as dez equipes participantes receberão assessorias de especialistas de diversas áreas, para acelerar o amadurecimento da ideia, e as três melhores equipes serão premiadas. A etapa presencial está acontecendo no formato mais dinâmico possível, para a gente tentar desenvolver o máximo possível de habilidades empreendedoras, de tentar fazer com que esses meninos saiam daqui com um projeto bastante amadurecido e com bastante consistência. Além de tudo isso, a diversão está garantida todos os dias, no início da manhã e na hora do almoço, com as apresentações culturais do palco Passo das Artes do Conep Cultural. A programação completa pode ser conferida no site do evento ou no aplicativo para smartphone. Até aqui! Então, nós estamos no Sekres de Conep nahi!